Vejamos se conseguimos calcular 3 vezes 60. Podemos ver isto de duas formas diferentes. Podemos considerar que se trata de 60 3 vezes, ou seja, 60 mais 60 mais 60, e talvez consigam calcular isto de cabeça. 60 mais 60 é 120, mais 60 é igual a 180. E pronto. Mas podemos ver ainda de outra forma. Podemos considerar que 3 vezes 60 é o mesmo que 3 vezes... Em vez de vermos isto como 60, podemos dizer que é 6 vezes 10. 3 vezes 6, vezes 10. Quando multiplicamos 3 números assim, a ordem é indiferente. Podemos começar por multiplicar 3 vezes 6, que dá 18, e depois multiplicar isso por 10. 18 vezes 10 é igual a 180. É 18 com mais um zero. Portanto, isto é 180. Quanto mais praticarem, mais depressa perceberão que 3 vezes 6 é 18. E depois não podemos esquecer este zero. Por isso acrescentamos mais um zero no fim, o que dá 180. O mesmo resultado que obtivemos aqui. Muito bem. Vamos fazer mais um exercício destes. Suponhamos que queremos multiplicar... Suponhamos que queremos multiplicar... Queremos multiplicar 50 vezes 7. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício. Depois, poderão pô-lo a correr novamente para verem como é que eu faço. Bom, podemos encarar este exercício de duas maneiras. Por um lado, podemos adicionar 50 vezes 7. Adicionar 7 50 vezes demoraria uma eternidade. Mas podemos fazer 50 mais 50 mais 50 mais 50. Vejamos. Já temos 4 mais 50 mais 50. Vamos em 6. Pomos mais um aqui. 50. Temos aqui 50 7 vezes. Se adicionarmos isto, dá 50 mais 50 é 100. 150, 200, 250, 300, 350. Podemos fazer assim. Mas como poderão calcular, há uma maneira mais fácil de o fazer. Basta que percebam que 50 é o mesmo que 10 vezes 5. Então, podemos escrever isto assim. 10 vezes 5. Depois, multiplicamos isso por 7. Mais uma vez, a ordem dos termos envolvidos na multiplicação é indiferente. Por isso, podemos começar por multiplicar 5 por 7. Sabemos que isto é igual a 35. Depois, multiplicamos isso. Multiplicamos isso por 10. Se multiplicarmos 10 por 35, só temos de acrescentar um zero. Depois de 35. E isto é igual a 350. Vou fazer o zero com a mesma cor. É igual a 350. Agora, reparem. Bastaria que pegássemos neste 5 e o multiplicassem por 7. Isto daria 35. Depois, não nos podíamos esquecer de que não é 5, mas 50. Portanto, teríamos de voltar a multiplicar por 10. Ou por um zero no fim, para obtermos este zero. Então, 50 vezes 7 é igual a 350. Para obtermos o todo mais. Colabore com a energia espad雨ada. чик. Obrigado.